Meus amores do céu, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é o aniversário do filhinho da Vanessa Camargo, né? É o aniversário do filhinho dela. E, engraçado, Luciano até agora não desejou feliz aniversário pra ele. Zé também, ainda não, né? Mas o Zé vai, é porque tá, deve tá ocupado, né, gente? Mas agora eu tenho outra bomba pra soltar pra vocês aqui. E, vocês acreditam? A assombração da meia-noite, Graciela, acerta, vai ter que vender o triplex pra viver da renda dele. Vai ter que vender ou então alugar o triplex, né, pra viver da renda dele. Porque, dentro de cavalo, descobriu, né, que o Zé Zé tá com a Gabi, né? Então, agora a coisa ficou, foi feia, gente. Agora ela vai ter que vender, porque, como eu falei já pra vocês, aquilo lá dá muita despesa. Quanto mais chique, mais despesa dá, né? É, muito, muita despesa, né? Por isso que esses, que esses ricão aí, esses ricão aí, eles ganham dinheiro, ganham muito dinheiro, porque as despesas deles são caras, né? E ela, como uma pobretona do pé rapado, né, só tem esse triplex, vai ter que fazer renda desse triplex, né? Renda, vai ter que vender, ou pôr o dinheiro a juros, ou vai ter que alugar, alguma coisa. Eles vão ter que fazer, ela vai ter que fazer, né? Porque na descoberta que o Zé Zé de Camargo está com a Gabi, foi uma surpresa pra todo mundo. Ninguém esperava isso, né? Pra menos, pra menos o youtuber aqui de Goiás e o de São Paulo, né? Que eles vivem atrás mesmo, eles seguem até o rastro mesmo, né? Então, gente, adorei, amei, né? Sabia dessa resposta aí, porque a pessoa vai, destrói a vida de uma família, né? E um dia isso pode acontecer com essa pessoa, como está acontecendo agora com a dente de cavalo, né, gente?